Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje, desta quinta-feira, dia 4 de maio de 2023, é a seguinte. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o e ele endireitará suas veredas. Meu querido, minha querida, quando acordamos pela manhã, muitas vezes nos deparamos com um novo dia cheio de incertezas, de desafios. Podemos estar preocupados com as tarefas que temos que tomar pela frente ou com as decisões que precisamos tomar, não é mesmo? Deus nos chama a confiar nele de todo nosso coração, a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Então, em vez de depender de nossa própria sabedoria tão limitada, Deus quer que coloquemos nossa fé e confiança nele. Ele que é o caminho para a verdadeira sabedoria, para o verdadeiro conhecimento. Ele está sempre pronto para nos guiar no caminho certo se pedirmos sua ajuda. E à medida em que iniciamos este novo dia, vamos sim nos comprometer a confiar em Deus em todas as situações. Vamos nos comprometer a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Vamos pedir a ele sabedoria, orientação para tomar decisões sábias. Vamos pedir a ele que possamos cada vez mais confiar nele e endireitar os nossos caminhos. Como precisamos, não é mesmo? Que possamos caminhar neste novo dia com confiança, sabendo que ele está conosco em cada passo que dermos. Que possamos ter fé de que quando confiamos nele, mas de todo o coração, ele nos guiará para a vida abundante, uma vida eterna que ele tem para nós. Que este novo dia, então, seja um dia muito abençoado, um dia de plenas realizações. Portanto, desejo que esta mensagem de hoje toque o seu coração. Compreenda a promessa de Deus é que ele endireitará nossas veredas, mas o cumprimento dessa promessa tem que ficar bem claro. É relacionado também a nossa obediência. Devemos crer em Deus de todo o nosso coração e obedecer aos seus mandamentos, isso em todas as situações. E endireitar em hebraico significa tornar reto. E do que você possa compreender que não importa se o nosso próprio entendimento mostre um caminho diferente, somente Deus pode guiar os nossos passos na direção correta. Amém? Portanto, tome posse desta palavra de hoje e desejo que o seu dia seja maravilhoso, que o seu dia seja muito abençoado e de muitas realizações. Se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários, Senhor, eu tomo posse desta palavra e tenho certeza que o meu dia será um dia de vitória. Sendo assim, eu faço esta oração com você. Eu faço esta oração especialmente por você. Ó Senhor, agradecemos por este novo dia. Pedimos que nos conceda a sabedoria, a orientação de que tanto precisamos para enfrentar todos os desafios que este dia nos traz. Sabemos que em nossas próprias forças e nossa própria sabedoria, nós não podemos fazer nada. Mas estando ao nosso lado, podemos fazer todas as coisas. Nós reconhecemos, Senhor, que os nossos pensamentos, eles podem sim acabar nos levando a atitudes precipitadas. E é por isso que confiamos, confiamos a nossa vida, os nossos caminhos ao Senhor. O nosso coração é totalmente teu. A nossa mente é totalmente tua, pois vivemos para te adorar e te servir. Revela teu propósito para a nossa vida. Nos abençoe, Senhor, com discernimento e sabedoria para que o nosso caminhar seja sempre segundo a tua vontade. Nos ajude, Senhor, a confiar em ti de todo o nosso coração e não em nossa própria compreensão tão limitada. Sabemos que és a fonte da verdadeira sabedoria e de conhecimento. E quando pedimos tua ajuda, estás sempre pronto para nos guiar no caminho reta. Ajude-nos cada vez mais a reconhecê-lo, mas é reconhecê-lo em todas as nossas maneiras, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações, para que possamos seguir o caminho que estabeleceu para nós. Pedimos que indireita os nossos caminhos para que possamos caminhar em tua vontade e experimentar a vida abundante que tem para nós. E obrigado, Senhor, gratidão. Obrigado por tua presença em nossas vidas e por seu amor e cuidado por nós. Pedimos que nos abençoe neste dia e que possamos também ser bênçãos para outras pessoas que tanto precisam de nossa ajuda. e que tudo o que fizermos, tudo o que dissermos, hoje e sempre, seja para a sua honra e glória. Amém. Muito obrigado pela companhia. Há-se um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e Ele sempre te ilumine. e aguardo você novamente no nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia!